Tem tudo a ver em ser tocado como Dia Nacional do Kuduro atendendo da figura emblemática que era o Nagrelha dos Lambas. O artista mais famoso em Angola, o artista com o maior hit a nível do Kuduro, um dos maiores hits a nível do Kuduro, o artista que batia de frente para o melhor, naquilo que seriam as boas perspectivas do Kuduro, a nível do processo elitista, era ele quem levava a classe até lá, defendeu a classe durante muitos anos, na altura em que por pouco seríamos banidos ou rejeitados por meio da elite, o Nagrelha estava lá a mostrar claramente o estilo Kuduro. Então não tinha como, em torno do seu passamento físico, não decretar Dia Nacional do Kuduro. É o Dia Nacional do Kuduro sim, 18 de novembro, e isso já é notável por Angola toda, pela pessoa que ele se tornou, pela figura que ele se tornou, e abriu um grande buraco a nível da classe artística kudurística. O Nagrelha era a pessoa que mais dava vida a nível do Kuduro. O Nagrelha era a pessoa que mais criava situações boas para determinados grupos. O Nagrelha era a pessoa que fez com que o Kuduro fosse respeitado, volto a dizer, a nível da elite por Angola toda. O Nagrelha era a pessoa com mais fãs em Angola, mais público. O Nagrelha era a pessoa que fechava os shows. Não era um show normal, eram os shows maiores do país, os shows de maior visibilidade, de maior vergadura. E o Nagrelha estava ali para fazer o encerramento daquilo. Ou seja, não existia um espetáculo de grande vergadura sem a presença do Nagrelha dos Lambas. Isso mesmo existisse. Constatava-se que quem poderia fechar era o Nagrelha. E ninguém podia fechar porque existia um Nagrelha. Lógico que, em torno do seu passamento físico, devia-se fazer muito mais. Primeiramente, colocar-se uma estátua. Nem vou falar da estátua. Vou voltar a falar dos feitos dele, não só em Angola, mas também fora de Angola. Em torno dos feitos, devíamos ter uma estátua em lugares importantes do nosso país pela figura que ele se tornou. Nos Estados Unidos, Michael Jackson, Jamaica, Bob Marley, em Angola era o Nagrelha. Como é que são representadas essas figuras em outros países? Aí voltamos a falar novamente sobre a valorização da arte em Angola, que ainda é um fiasco. Então, eu sinto, e todos nós vimos, que fazem pouquíssimo. Devia fazer-se mais. Devia-se criar organizações em nome do Nagrelha. Devia-se criar estruturas em nome do Nagrelha, porque o Nagrelha foi aquela pessoa que colocou a Angola no hype durante anos e tornou o estilo Kuduro aquilo que hoje muita gente consome também. Tem artistas do samba, do rap, que tinham grande expressão a nível da cultura, que já não fazem parte dos vivos e quase nem se fala, quase não se pronuncia e quase não se fez nada. Eu acredito que não é o estilo. É a própria valorização da arte. É a própria valorização dos artistas em Angola. Então, eu acredito que se fosse no samba, no rap, no rambi, no zuc, também estaria nessa mesma situação da não valorização. É uma questão de valorização e não dos estilos, porque o meu estilo em Angola é o Kuduro. O estilo que mais rompe fronteiras é o Kuduro. O estilo do povo é o Kuduro. Não tenha como não homenagear um camarada da figura do Nagralho.